Todo dia pela manhã eu tomo novo esbo, só porque todo dia tem uma mina diferente E eu sei parar de brincar com o coração dos outros, meu apetite é mais pra frente e minha avó não entende Ela não quer meu coração furado pra no bolso, e a maioria que eu mastigo é profissional Tira as piranha do asfalto, o tubarão tá solto, se arriscar dela pro meu bolso, o pagamento é pau Fim de capa, reboa, é troco, mas que deixa essas putas no cio, ali babá e os ladrão milionário Bebê, tá catropado, arrancadinho, ela quer kit da Pandora, meu cartão black chora E o sorriso de leite é cortesia nossa, quer peito, quer bunda, barriga limpada Te dou um pau pra você furgar, se bronzear e bora, bora, só jogador na cara Usando bem a jota para ir Dubai, ela te chama de vida, sentando por cima Uma vida cara, cê patrocina, se vem se divertir até a modelete, quer tu vida, cara Cora sempre pra frente, pra você nem parece puta daqui, cara Cora também que paga, cada vez que você não sabia, tu quer que te roubar, se agar, cê pode escolher, que te frio é banca Louca, cê quer roubar meu coração, ai não se esqueça, nem se mata em tubarão Um pouco chugro, mocha bom, mas cê tá por nós, melhor segura a emoção Ei louca, cê quer roubar meu coração, ai não se esqueça, nem se mata em tubarão Um pouco chugro, mocha bom, mas cê tá por nós, melhor segura a emoção Fala, fala, quem paga, quem vai patrocinar? Sei que você não é mais menina, viagem tudo que eu já quero se retacar E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo o puta pra lá e pra cá, quer me dar, dá pra me não olhar Invejoso não vai me atacar, o anjo da guarda é o marucá Eu sei que nós vale o que tem, porém, os mineiros podem bem A cotixe por lado dos maloca, faz o zé por mil, pula alto com as gostosas Do nosso lado, faz nada, nada não, como que eu lido com essa situação? Pedeu, cê rea, já disse, o tubarão, junto com o cartão Black, salto da Louis Vuitton Salve, mano, rasta, meu nome não é Igor, uma dessas bandida quer morar no meu abrigo Porque tem bico verde, green assim, e o cotixe vem bem black Nesse som do Igor Guilherme, salve Miami, elas falam que ama na intenção Da grana, mas o impacto, o impacto, o impacto, tudo traçante, no rasante Ah, nem vou falar numa nave que eu vou sacar na noite, a night é nossa Fala, 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 quem paga, quem vai patrocinar? Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer se pê-tacar Fala, fala, quem paga, quem vai patrocinar? Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer se pê-tacar É o Coutinho Fala, fala, quem vai patrocinar? Fala, fala, quem vai patrocinar? É o Coutinho